Eu, sinceramente, não acho que a gente tenha problema no Congresso. A gente tem as situações que são as coisas normais da política. Vamos só lembrar o número, Vera. Nós temos 513 deputados, o meu partido só tem 70. Nós temos 81 senadores, o meu partido só tem 9. Se a gente somar os nossos aliados ideológicos, a gente vai para 12 ou 13. E a gente não chega sequer a 140 deputados. Então, você percebe o milagre que aconteceu nesse país? Você acredita em milagre? Como é que isso explica a gente aprovar uma PEC da transição antes de assumir a presidência da República? Vocês se deram conta da anomalia que eu comecei a governar antes de tomar posse? Que nós tivemos que negociar PEC, sabe, da transição, que foi o que permitiu que a gente tivesse dinheiro para governar 2023. Isso deveria ter sido feito no orçamento do cidadão. Mas foi no meu que nós fizemos. Então, veja que coisa interessante. Num país em que o presidente só tem 70 deputados do seu partido, a gente conseguiu aprovar a PEC da transição apenas com votos contra de alguns poucos deputados, porque muita gente, muita gente, inclusive do partido do outro lado, votou a favor da PEC da transição. Como é que isso explica a gente ter feito e aprovado a reforma tributária? Vocês já se deram conta de que nunca antes na história do Brasil tinha sido aprovada uma reforma tributária no regime democrático? Sem que houvesse um momento de exceção e a gente conseguiu aprovar a reforma tributária. Ou seja, de todos os processos que o governo mandou para o Congresso Nacional, todos foram aprovados. Todos. Então, qual é a briga com o Congresso? Ou seja, a briga é o normal da divergência política no Congresso Nacional, que tem vários partidos políticos, que tem programa diferente e a coisa é mais normal que quando você der entrada com um projeto de lei, com uma medida provisória, tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Mas isso é normal, se você não gostar de fazer isso, não faça política. Então, eu estou convencido de que nós estamos numa situação, eu diria, de muita tranquilidade na relação com o Congresso Nacional.